Com Doug, Sean nota um grupo de lobos selvagens à distância. O grupo está avançando pelo cume e indo para a nossa esquerda agora. Esses lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone há mais de 10 anos. Vê-los é a confirmação da ambição de longo prazo de Sean. Na natureza, com esses lobos, é onde vou aprender todas as lições de como ser um lobo. O que eles aprendem no dia a dia, como sobrevivem, como interagem com predadores. Lá, correndo com os lobos da natureza, tem de ser meu objetivo máximo. Isso é maravilhoso. Os lobos acabam de juntar todos os membros com um uivo, que está acontecendo bem na nossa frente. Observar esses lobos confirma como o uivar é vital para controlar o comportamento da alcateia. E como o uivo pode ser usado para impedir que os lobos entrem em fazendas. Se os fazendeiros puderem entender o que eu aprendi com esses animais e aplicarem os vários sons que os próprios lobos usam para se proteger, por que não vai funcionar? Por que não podemos proteger uma fazenda, um rancho ou até uma cidade pequena ou grande usando o som do lobo? Doug Smith foi o principal cientista responsável pela reintrodução dos lobos selvagens no Parque Nacional de Yellowstone. Seu projeto foi tão bem sucedido que o número desses animais aumentou para cerca de 330. Muitos dos grupos saíram do parque, matando até 120 cabeças dos rebanhos de fazendas vizinhas todo ano. Dissemos para todo mundo que eles sairiam do parque, e saíram, e foi aí que os conflitos aconteceram. Hoje há mais lobos fora do parque do que dentro. É um verdadeiro problema para os fazendeiros, e os lobos problemáticos frequentemente são mortos. Essa situação é semelhante à que está acontecendo na Polônia. Infelizmente, Doug não achou uma solução. Sean está interessado no que Doug pensa sobre seu plano de usar uivos gravados para impedir que os lobos selvagens ataquem os rebanhos. Estou bem animado com a pesquisa dos uivos. Na verdade, o uivo é um aspecto que não tem sido bastante estudado na biologia do lobo. É uma das áreas menos estudadas. Então, se pudermos esclarecer o que um lobo está comunicando para o outro, e se o uivo esclarecer o que leva os lobos a ficarem longe de certa área, ou como enviam um sinal para uma alcadeia próxima, isso trará muita esperança. Viver com lobos cativos pode ter dado a Sean a descoberta de que ele precisava. Quando se come, dorme e interage com lobos, uma coisa que não podemos copiar aqui, não vamos copiar. Não podemos. Então, é uma abordagem totalmente diferente, que combinada com uma abordagem na natureza, pode produzir respostas. Encontrar Doug confirmou para mim como o uivo é importante para os lobos, e como esse uivo defensivo é importante para eles. Com um plano montado, Sean encontra seu antigo mentor norte-americano. Olá, meu amigo. Olá, Sean. Já os avistou? Já. Os lobos estão no cúmulo. Em 1998, Sean estudou lobos cinzentos com o líder tribal e espiritual Levi Holt. Levi e seu povo respeitam o lobo e sua influência sobre a cultura deles. Eles aprenderam com os lobos, observando de perto seu comportamento, e aplicaram o que aprenderam na solução de problemas humanos. Nós aprendemos, acho, através do tempo, que o lobo é uma família muito parecida com a nossa. Nosso povo aprendeu o que era em outra sociedade, ter uma família. Tem alguma coisa que espelha o modo como o nosso povo vive em suas famílias. A crença de Levi de que os lobos podem nos ensinar sobre família e sociedade foi uma grande inspiração para Sean, quanto a explorar o comportamento do lobo vivendo como membro de uma alcateia. A ideia fora do comum de Sean, de usar ruivos de lobos rivais para resolver o problema na Polônia, nasceu dessa crença. Eu posso encorajar você a continuar nesse caminho. Tanta coisa se pode ganhar e ser entendida que a ciência e a biologia não podem e não vão cumprir. Encontrar Levi, Holt e Doug Smith apoiou a crença de Sean de que tocar gravações de uivos de lobos rivais irá impedir que as alcateias entrem nas fazendas e matem o rebanho. Agora ele tem de testá-la. Sean vai à Europa, para o interior da Polônia, perto da fronteira russa. Muita coisa está em jogo. Se os lobos continuarem a matar bezerros, os fazendeiros locais correm o risco de perder seus rebanhos. E os lobos serão mortos, apesar de serem protegidos aqui. Sean está ansioso em encontrar Stanislaw Bilecki, o fazendeiro desesperado que filmou seu bezerro sendo morto pelos lobos. O fazendeiro acredita que dois lobos fizeram o ataque ao bezerro, porque era um alvo fácil. A paciência do fazendeiro está se esgotando, já que mais perdas podem arruiná-lo. Para Sean ajudar o fazendeiro, precisa reunir informações sobre o número de alcateias na área e seus movimentos, para poder tocar as gravações certas de uivos. Ele usa todo o talento que aprendeu com seu mentor, Levi Holt, e seus lobos, em casa, para rastrear a alcateia responsável pela morte. Só a massa desse excremento já me diz que é uma alcateia, são dois, possivelmente três animais aqui, e esta é uma marca de limite territorial. Como a alcateia, esses indivíduos podem pegar presas bem maiores. As pistas começam a revelar o tamanho e alcance da alcateia, mas Sean precisa apressar o ritmo se quiser alcançar os lobos. Os limites territoriais são muito importantes para o lobo, e este é o melhor que pode ser. Olha o chão todo arranhado aqui, e o cheiro é quase opressivo. Até como humano, eu pensaria duas vezes antes de cruzar isto. Achar esses rastros de lobo é muito importante. A primeira coisa que me dizem é que esses traços são frescos. Os lobos passaram por aqui ontem à noite. Também me dizem que no grupo há dois adultos, por causa do tamanho das pegadas. Há um animal menor, também um filhote que está com eles, ao menos um, de uns quatro meses. Felizmente, parece que as pegadas vão para o prado, um ponto de observação de onde eu posso ter confirmação visual de quantos lobos existem aqui. Sean decide confirmar suas descobertas, passando a noite em uma torre de observação próxima na floresta. Espera que o grupo apareça à noite, quando ele acredita que são mais ativos. A luz lá fora está começando a diminuir, mas os lobos talvez só apareçam quando estiver escuro. Talvez nas primeiras horas da manhã, então é importante ficar o mais confortável que puder, bem silencioso, e torcer para que eles apareçam. Sean usa um binóculo noturno para identificar alguma atividade. Agora é uma e meia da manhã e a temperatura está caindo, mas nada de lobos. Sove e para, está ventando, temos trovões e raios. Dois lobos entraram e saíram da linha de árvores. Pode haver mais. Sean acredita que esta seja a alcateia que atacou o bezerro do fazendeiro polonês. Há um macho e uma fêmea e possivelmente dois filhotes. Quantos músculos estão envolvidos na fala? 100 50 15 Quantos músculos estão envolvidos na fala? 100 Conhecendo o número de lobos e o limite do território, agora Sean acredita ter informações suficientes para voltar à fazenda e pôr seu plano em ação. Ele quer que o fazendeiro defenda seu território como um lobo. Tocando os uivos gravados de uma alcateia rival, Sean acredita que possa impedir este grupo de lobos de entrar na terra do fazendeiro e atacar seu rebanho. Stan, é importante que os lobos reconheçam seu limite. Este uivo vai garantir que eles recebam toda a informação a longa distância. O uivo precisa ser direcional. Pode conseguir isso usando a parabólica. Tudo bem? Vamos mandar o som do alto-falante para a parabólica, depois para a floresta, então você vai selecionar uma área e vai mandar o som. Certo? Está pronto? Certo da fronteira russa. Muita coisa está em jogo. Se os lobos continuarem a matar bezerros, os fazendeiros locais correm o risco de perder seus rebanhos. E os lobos serão mortos apesar de serem protegidos aqui. Sean está ansioso em encontrar Stanislaw Bielenski, o fazendeiro desesperado que filmou seu bezerro sendo morto pelos lobos. O fazendeiro acredita que dois lobos fizeram o ataque ao bezerro, porque era um alvo fácil. A paciência do fazendeiro está se esgotando, já que mais perdas podem arruiná-lo. Para Sean ajudar o fazendeiro, precisa reunir informações sobre o número de alcateias na área e seus movimentos, para poder tocar as gravações certas de uivos. Ele usa todo o talento que aprendeu com seu mentor, Levi Holt, e seus lobos, em casa, para rastrear a alcateia responsável pela morte. Só a massa desse excremento já me diz que é uma alcateia. São dois, possivelmente três animais aqui, e esta é uma marca de limite territorial. Como alcateia, esses indivíduos podem pegar presas bem maiores. As pistas começam a revelar o tamanho e alcance da alcateia, mas Sean precisa apressar o ritmo se quiser alcançar os lobos. Com Doug, Sean nota um grupo de lobos selvagens à distância. O grupo está avançando pelo cúmulo e indo para a nossa esquerda agora. Esses lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone há mais de dez anos. Vê-los é a confirmação da ambição de longo prazo de Sean. Na natureza, com esses lobos, é onde vou aprender todas as lições de como ser um lobo. O que eles aprendem no dia a dia, como sobrevivem, como interagem com os predadores. Lá, correndo com os lobos da natureza, tem de ser meu objetivo máximo. Isso é maravilhoso. Os lobos acabam de juntar todos os membros com um ufo, que está acontecendo bem na nossa frente. Observar esses lobos confirma como o uivar é vital para controlar o comportamento da alcateia. E como o uivo pode ser usado para impedir que os lobos entrem em fazendas. Se os fazendeiros puderem entender o que eu aprendi com esses animais e aplicarem os vários sons que os próprios lobos usam para se proteger, por que não vai funcionar? Por que não podemos proteger uma fazenda, um rancho, ou até uma cidade pequena ou grande usando o som do lobo? Doug Smith foi o principal cientista responsável pela reintrodução dos lobos selvagens no Parque Nacional de Yellowstone. Seu projeto foi tão bem sucedido que o número desses animais aumentou para cerca de 330. Muitos dos grupos saíram do parque, matando até 120 cabeças dos rebanhos de fazendas vizinhas todo ano. Dissemos para todo mundo que eles sairiam do parque e saíram, e foi aí que os conflitos aconteceram. Hoje há mais lobos fora do parque do que dentro. É um verdadeiro problema para os fazendeiros, e os lobos problemáticos frequentemente são mortos. Essa situação é semelhante à que está acontecendo na Polônia. Infelizmente, Doug não achou uma solução. Sean está interessado no que Doug pensa sobre seu plano de usar uivos gravados para impedir que os lobos selvagens ataquem os rebanhos. Estou bem animado com a pesquisa dos uivos. Na verdade, o uivo é um aspecto que não tem sido bastante estudado na biologia do lobo. É uma das áreas menos estudadas. Então, se pudermos esclarecer o que um lobo está comunicando para o outro, e se o uivo esclarecer o que leva os lobos a ficarem longe de certa área, ou como enviam um sinal para uma alcateia próxima, isso trará muita esperança. Viver com lobos cativos pode ter dado a Sean a descoberta de que ele precisava. Quando se come, dorme e interage com lobos, uma coisa que não podemos copiar aqui, não vamos copiar. Não podemos. Então, é uma abordagem totalmente diferente, que combinada com uma abordagem na natureza, pode produzir respostas. Encontrar Doug confirmou para mim como o uivo é importante para os lobos, e como esse uivo defensivo é importante para eles. Com um plano montado, Sean encontra seu antigo mentor norte-americano. Olá, meu amigo. Olá, Sean. Já os avistou? Já. Os lobos estão no cúmulo. Em 1998, Sean estudou lobos. Os limites territoriais são muito importantes para o lobo, e este é o melhor que pode ser. Olha o chão todo arranhado aqui, e o cheiro é quase opressivo. Até como humano, eu pensaria duas vezes antes de cruzar isto. Achar estes rastros de lobo é muito importante. A primeira coisa que me dizem é que estes traços são frescos. Os lobos passaram por aqui ontem à noite. Também me dizem que no grupo há dois adultos por causa do tamanho das pegadas. Há um animal menor, também um filhote que está com eles, ao menos um, de uns quatro meses. Felizmente, parece que as pegadas vão para o prado, um ponto de observação de onde eu posso ter confirmação visual de quantos lobos existem aqui. Sean decide confirmar suas descobertas, passando a noite em uma torre de observação próxima na floresta. Espera que o grupo apareça à noite quando ele acredita que são mais ativos. Algo lá fora está começando a diminuir, mas os lobos talvez só apareçam quando estiver escuro. Talvez nas primeiras horas da manhã, então é importante ficar o mais confortável que puder, bem silencioso, e torcer para que eles apareçam. Sean usa um binóculo noturno para identificar alguma atividade. Agora é uma e meia da manhã e a temperatura está caindo, mas nada de lobos. Lobos cinzentos com o líder tribal e espiritual Levi Holt. Levi e seu povo respeitam o lobo e sua influência sobre a cultura deles. Eles aprenderam com os lobos, observando de perto seu comportamento, e aplicaram o que aprenderam na solução de problemas humanos. Aprendemos, acho, através do tempo, que o lobo é uma família muito parecida com a nossa. Nosso povo aprendeu o que era em outra sociedade, ter uma família. Tem alguma coisa que espelha o modo como nosso povo vive em suas famílias. A crença de Levi, de que os lobos podem nos ensinar sobre família e sociedade, foi uma grande inspiração para Sean, quanto a explorar o comportamento do lobo vivendo como membro de uma alcateia. A ideia fora do comum de Sean, de usar ruivos de lobos rivais para resolver o problema na Polônia, nasceu dessa crença. Eu posso encorajar você a continuar nesse caminho. Tanta coisa se pode ganhar e ser entendida que a ciência e a biologia não podem e não vão cobrir. Encontrar Levi, Holt e Doug Smith apoiou a crença de Sean de que tocar gravações de ruivos de lobos rivais irá impedir que as alcateias entrem nas fazendas e matem o rebanho. Agora ele tente testá-la. Sean vai à Europa, para o interior da Polônia, perto de um país.